Olá, Pai de Jesus para todos vocês. Então hoje eu quero convidar você aí, dona de casa que gosta de economizar, que gosta de estar assim, evitando desperdício, eu quero te ensinar uma técnica caseira para tirar o ar de dentro dos seus alimentos, para que você possa fazer um congelamento seguro, para que o seu alimento não perda cor, sabor e mantenha a qualidade como se estivesse fresquinho. São técnicas usadas aqui na roça já há centenas de anos, né? As pessoas da roça usam essas técnicas, porque como a gente não tem acesso a essas máquinas aí para retirar o oxigênio, tirar o ar dos saquinhos para poder lacrar, a gente não é bobo não. A gente tem as técnicas da gente e acredite, é muito eficaz. Então se você já gosta desses assuntos aí de roças, diquinhas de roça, já deixa seu like, compartilha esse vídeo com outras dona de casa para chegar ao maior número de pessoas, para evitar o desperdício, porque eu sou contra o desperdício, porque muitas pessoas estão passando fome e não é porque a gente tem muito que a gente vai jogar fora, né pessoal? Olha só, essa aqui é a batidinha que está nesse saquinho aí, olha, ela já tem uns três meses. Essa aqui é a abobrinha que eu vou cortar para congelar, vou fazer ela em cubinho, você pode fazer em cubinho, batidinho, do jeito que você achar que fica bom para você. Em um outro vídeo eu vou fazer essa aqui que está congelada, não vou fazer nesse para o vídeo não ficar tão longo, mas em outro vídeo eu vou fazer para mostrar para vocês como ela vai ficar tenra, como ela vai ficar com a cor bonita e não vai esmagar e vai ficar assim super, super 10 para comer, ok? Essa outra abobrinha aqui eu já lavei ela, já higienizei e agora nós vamos cortar, como eu falei, vamos cortar em cubinhos, a preferência é ir cubinho, batidinho, do jeito que você achar que está bom. Uma curiosidade que eu quero dizer para vocês, que as abobrinha verde, 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 eu não retiro os miolos dela. Esse miolinho, depois de cozido, ele fica tão saboroso quanto a própria abobrinha, além de manter, de ter assim, ser muito rica em fibra, gente, esse miolinho, essas sementes da abóbora verde, ela é muito rica em fibra, a abóbora tem que estar bem verdinha mesmo, uma sementinha bem molinha, ela é muito rica em fibra, ela é uma faxineira do seu organismo. Você que tem aí intestino preso, que tem dificuldade no banheiro, aprenda a comer esses miolinhos de abóbora verdinha, porque uma faxineira vai empurrar aí, você vai, não vai mais sofrer, né, para ir no banheiro, que é tão bom quanto o mamão, para estar fazendo aí o nosso intestino funcionar 100% com qualidade, porque nós brasileiros temos o hábito, né, de esses miolinhos, dos legumes, as sementes, a gente não tem o hábito de comer, então isso a gente perde muito nutriente, porque geralmente os nutrientes estão mais na casca, nas sementes, né, nos miolinhos, fez uma higiene bem feita para tirar todos os resíduos, você aí que compra, né, que às vezes tem agrotóxico, faz um bom higiene, eu aqui, meus alimentos não tem agrotóxico, mas eu lavo assim mesmo, bem lavadinho, porque em outros regiões aqui por perto, pode alguém plantar com agrotóxico, lava, faz uma higiene assim, super boa, cortou, e agora nós vamos para a técnica que eu te falei. Essa aqui é a técnica centenária aí, que o povo da roça usa, já faz um bom tempo, muitos anos. Como eu disse, a gente não tem máquina, não tem dinheiro para estar comprando essas coisas de certificado, mas não é por isso que a gente vai deixar de fazer a coisa certa com o nosso alimento. Colocou no saquinho aqui, vamos levar para uma vasilha com água, pode ser uma vasilha mais funda, essa minha aqui foi erro de percurso aí, eu achei que era mais funda e não era. Ó, afundou o saquinho com seu legume aí dentro, pode ser qualquer legume, berinjela, giloque, água. Apertou para baixo, saiu todo o ar. O oxigênio a gente sabe que é o que estraga o nosso alimento. A abobrinha é um legume muito perecível, ele estraga rápido, então essa técnica aqui é uma forma de você evitar o desperdício e já até adiantar o seu almoço ou seu jantar, porque estando aqui congeladinho, olha só o saco, ficou muxim, 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 não tem nada de ar. Aí dentro, pronto para ser congelado. Vamos amarrar e vamos congelar. Como eu falei, você vai adiantar o seu almoço, o seu jantar, porque do jeito que está aqui, é só chegar e refogar, que vai ficar maravilhoso, com cor, sabor, não vai ficar esmagando, amolecido, vai ficar muito bom. Amarrou, seria bom com duas pessoas. Não tem, mas eu já aprendi de mim virar sozinha aqui para amarrar. Amarrou, está pronta para ir para o congelamento. Então, espero que vocês tenham gostado. Fiquem todas na paz de Jesus e que Jesus abençoe vocês assim poderosamente. E faça, e faça essa técnica aí que você vai gostar. E compartilha, gente. Seja generoso, compartilha com aquela amiga, aquela amiga, aquele parente que às vezes joga muito alimento fora, porque não sabe essas tecnazinhas caseiras. Compartilha com essas pessoas que, além deles ganhar tempo na cozinha, né, vai evitar o desperdício, vai comer com qualidade e vai ter muito mais saúde. Porque nós aqui da roça, a gente tem muita saúde, talvez porque a gente faz essas comidas rústicas, sim, mas a saúde é muito boa. Acredite.